Yamaha pode revolucionar a baixa cilindrada brasileira com motor de 150 cilindradas Na verdade, 155 centímetros cúbicos de cilindrada Mas como assim, meuzinho? Agora que eu te explico tudo no vídeo de hoje, só te peço uma mãozinha pra cima Inscrição no canal, inscrito pra quem ainda ganha desconto na contratação do seu seguro Fala com a Pioneer, o link tá aqui embaixo A Yamaha apresentou a R15, pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo aguardando ali apenas as motos da Marvel e coisa e tal A Yamaha tirou o pano, mostrou a R15 para nós brasileiros E já demonstrou também a intenção de fomentar os jovens a pilotarem motos nessa categoria esportiva, né? A R1 vai abrir a categoria esportiva na baixa cilindrada brasileira Pra galera que quer pilotar mais forte, pra galera que vai começar a rodar em duas rodas Essa galera vai ter agora a R15 como opcional E logicamente, pra quem quiser rodar numa pequena esportiva dia a dia, né? A moto vai estar por aí fazendo muito sucesso, sem dúvida nenhuma Não se trata apenas de umas 150 cilindradas Tá muita gente comentando, ah, mas é 150 cilindradas? Pensa comigo, tá? 155 centímetros cúbicos de cilindrada Porém, esse motor é um motor moderno Equipa praticamente toda a frota da Yamaha lá fora Esse motor traz 18,8 cavalos de potência É 1.5 de torque Câmbio de 6 velocidades Embreagem assistida e deslizante Tem ainda o VVA Atuação de válvula variável Ou seja, temos aí Melhor consumo Maior desempenho Maior durabilidade também, né? Cilindro em diazio da Yamaha Uma tecnologia realmente de ponta E esse motor chegou pra gente aqui no Brasil O que pode acontecer a partir de agora? Não que a Yamaha vá fazer isso Mas pensem comigo na possibilidade da FZ15 Passar a ter esse motor como seu propulsor Olha só que interessante ficaria Todo mundo falando também na chegada de uma MT15 Já que a Yamaha trouxe a R15 MT25, calma Cada coisa é uma coisa, tá gente? Não é porque a R15 tá por aqui Que vão trazer na sequência a MT15 Primeiro, temos a FZ15 Que é um projeto exclusivo pro mercado brasileiro Faz muito sucesso A Yamaha não vai abrir mão desse projeto agora Mas ele pode ser melhorado Pra 2024, 2025 Com o motor da R15 Então as coisas ficariam ainda mais interessantes, né? A FZ15 já faz um baita de um sucesso Porém tem apenas 12 cavalinhos Com aquele motor mais antigo Mas agora A Yamaha poderia colocar o seu motor Mais potente na FZ15 Também começaria por aqui A revolução Calma que ainda tem mais história pra contar, tá gente? Calma que ainda tenho aqui Mais expectativa a respeito desse motor Então A FZ15 passaria dos seus 12 cavalos Para 18,8 É potência de moto 190, tá gente? Então Ah, não é porque é 150 cilindradas Que o motor é fraco Que a moto não vai andar A própria R15 já promete 160 de painel Qual moto chega a 160 de painel hoje? Acho que nem uma CB300F Chega a 160 de painel Ela já trava ali nos 155 Já corta em 155 Então você vai ver uma R15 aí Andando muito forte pelas estradas da vida, tá? Tô vendo aí a galera andando de R15 no dia a dia Entregadores de R15 Claro que ainda tem aquela postura de moto Um pouco mais esportiva Não será tão confortável Mas pra quem é jovem Pra quem tá em forma física, cara O cara vai se adaptar à moto E vai curtir a potência da moto A tecnologia embarcada na moto E tudo mais Esperamos ainda que a Yamaha venha Atualizando esse modelo com o tempo, né? Com a suspensão invertida Com a conexão com o celular Com o painel em TFT Isso aí mais pra frente Agora é comemorar a chegada da R15, né? A abertura de uma cilindrada Mais voltada pro lado premium da vida, né? Já tínhamos apenas motores aí mais antigos Mais defasados Mas começou a revolução dos motores Yamaha aqui no Brasil também Então é ponto muito positivo, tá gente? Vamos olhar por esse lado Desse lado super positivo De termos por aqui Um motor em 155 centímetros cúbicos Com tudo que eu te falei Que o motor traz Então o primeiro passo seria A Yamaha aposentar o motor da FZ15 E já colocar esse motor novo Afinal de contas Vem aí Promote M5, né? Já tá rolando a partir de janeiro O novo Promote M5 Então as montadoras Estão tendo que se adaptar Para as novas regras Então teremos aí Revolução na baixa cilindrada da Yamaha Revolução na baixa cilindrada da Honda As importadas também Vão ter que mudar Todo mundo aí Se adequando ao novo Promote M5 Para as importadas De repente até um pouco mais fácil Que já vem Euro 5 lá de fora Então é só homologar É só colocar para jogo Mas a partir daqui FZ15 e R15 Acredito muito, tá gente? Acredito muito mesmo Que a Yamaha adote O motor da R15 Na FZ15 Isso aqui Eu pensando Eu comigo mesmo Especulando, tá gente? Estou especulando Não que a Yamaha vá fazer isso Mas deveria E seria muito óbvio, né? Pensar dessa maneira E já pensaram também Numa Crosser com esse motor? Como seria a evolução da Crosser? Já que lá fora A W155 Acho que é W155 Aquela Moto Trail da Yamaha Já usa esse motor também Poderiam adaptar também Esse motor para uma Crosser 150 Seria uma Crosser 155 Com 18,8 cavalos Andando mais aí Do que XRE 190 De repente vai andar Até mais do que uma NH 190 A Crosser passaria a ter Um motor com arrefecimento Feito por líquido Câmbio de 6 velocidades Mais a iluminação toda em LED Não teria nem que mexer muito Na parte estética da moto Só de colocar esse motor Já teríamos aí uma baita de uma Crosser No nosso mercado E aí, meus amiguinhos A revolução estaria começando, né? Quem mais que a Yamaha pode trazer? XSR 155 Motor já está por aqui Já brigaria ali com as motos da Royal Enfield Com uma pegada mais retrô Cara, o mercado pode ficar muito interessante Nos próximos anos Com chegada de Promote M5 Com as montadoras tendo que se atualizar Para poder ficar dentro das normas É claro que o pessoal reclama, né? Ah, mas isso aí atrapalha a nossa vida Que nada, cara As montadoras têm que atualizar a sua frota E acabam tendo que trazer motores novos Modelos novos Porque se não fosse De repente O Promote M5 Ficaria tudo igual, né? Troca grafismo Troca as cores E a gente não teria motos modernas nunca, né? Questão também da vizinhança Ter motos mais interessantes Motos mais modernas Enfim Às vezes um projeto Ele Não atende ao mercado brasileiro E os caras Colocam ali do lado De repente As montadoras teriam que investir Muito mais Para poder Preparar um projeto exclusivo Para o Brasil Porque aqui tem Promote, né? E aí Eles acabam não investindo Porque teriam que gastar E coisa e tal Nesse quesito A gente acaba sendo Meio que prejudicado Porque não tem tanta variedade De moto, né? Mas por outro lado Quem está por aqui Tem que correr atrás Tem que se atualizar Porque senão a gente ficaria Com as mesmas motos Para sempre De repente Então É uma faca de dois gumes, né? O Promote ajudou de um lado Mas acaba não tendo Tanta variedade do outro Que ainda tem a lei Ferrari Que ainda trava um pouquinho aí O comércio, né? O comércio aberto Enfim É papo Para mais de metro, né gente? Então o importante é o seguinte É a gente Parabenizar a Yamaha Nesse momento Por ter trazido esse motor Por ter trazido a R15 E agora Torcer mais ainda Para que os outros modelos Eles sejam atualizados Com essa motorização Queria contar um pouquinho disso Queria dividir um pouquinho Desse meu pensamento com vocês Aqui Na base da especulação Sem nenhuma informação Oficial De que a Yamaha Vai fazer isso um dia Mas fica até a sugestão Para que façam, né? Que a gente tenha Essa revolução Na baixa cilindrada brasileira E aí? Vocês concordam comigo? Vocês acham que isso pode acontecer? MT15 já Acho muito difícil Que venha, tá gente? Porque a gente tem a FZ15 É muito fácil Para a Yamaha Só atualizar o seu modelo Com o novo motor É um projeto exclusivo Para o Brasil Chegou agora Então tirem MT15 Da cabeça Porque não vai vir, tá? Mas Em relação a motorização Outros modelos Da Yamaha Podem sim Ganhar esse motor E ficarem ainda mais interessantes Para o nosso mercado brasileiro A Honda acabou de anunciar 10 lançamentos 10 novidades Para o nosso mercado também Tem vídeo aqui no canal Se você ainda não viu Assista E aí vamos ver O que a Honda está preparando Para o nosso mercado Nos próximos dois anos E a Yamaha A gente está vendo Que está saindo na frente Então não vai ser tão fácil Para as marcas Que estão chegando agora Tirarem a segunda posição Da marca japonesa Fica por aqui A minha opinião A minha expectativa E você pode comentar também Deixando a sua aqui embaixo A gente vai se falando, tá gente? Por aqui segue o jogo Eu não vou parar Até te mostrar Todas as motos do mundo Galera, beijo grande Beijo do Bill